Salve, salve rapaziada, mano, hoje o negócio é o seguinte, tio, tomo aqui no CS5Net mais uma vez, certo, daquele modelo e rapaziada, hoje nós tem nada mais, nada menos que 387 dólar, mano, e como? Vamos aí ó, tentar fazer o que? Um quentinho pelo menos, só pra não tirar aquele profite gordo do dia e ser aí feliz da vida aí, tá certo? Só que ó, antes de mais nada rapaziada, o cupom ZFKS, tesão da boca, 35% de bônus aí em qualquer depósito, podendo depositar com cartão de crédito, skin, boleto bancário, só chegar, link na descrição e também tá o formulário aí ó. De um sorteio mano, de 4.500 reais, o kit antigo do Pedrinho, então como? Quem usa o cupom ZFKS a partir do dia 12, tem o direito de tá participando e o resultado sai na menor aí, tá certo? Então como ó, 387 dólar que eu tenho mano, e eu vou torrar tudo rapaziada, vou torrar tudo esses 387 dólar na caixa do BRD Gamer, tá ligado? A caixa dele saiu esse tempo aqui no site, tem bastante item da hora, tem até medusa por meio da história, entendeu? Faz ele certo, então assim ó, eu vou torrar esse dinheiro aqui na caixa do BRDzão e ver se não sai algum profite da hora ou não sai, tá certo? Então como? Vou começar abrindo 5 mano, só pra não ver como é que tá funcionando aqui ó, pago 45,50 pra abrir 5 dessas peças aqui. Comecei meu como? Ó faca, medusa, ah vai vir faca e medusa de primeira mesmo, bota uma fé que vai. Primeira caixa já deu prejuízo pra nós. Vou ver, vou fazer um contrato com isso aqui tudo mano, quero que veja só porcaria mesmo, contrato de 30,93, pode vir até 300,00 ó lá ó. Viu 29, vou deixar esse 29 mesmo, tenta outra vez, mete mais 5 pra nós aí, mais 45,50. Mano, vai sair faca, ele tira uma navajazinha mano, na caixona dele, primeira vez que saiu a caixa dele aqui no site. Vamos ver se hoje o feito não se repete né, mais uma vez só porcaria. Será que vem fraca a caixa do BRDzão mano, se pá que vem fraca hein mano. Metei mais um contratão aqui ó, de 25 e 28, pega ladrão, 13 pila, uma porcaria. Por enquanto só desacerto, por enquanto só dinheiro indo pro ralo que nem bosta. Mas vamos seguindo a conduta mano, não dá pra desanimar tá ligado. Ó o Firecept, não vai vir né, não vai vir. Vem a François de Miss pelo menos, quanto que vale a François de Miss? 9 e pouco, veio 38, pague 45, mais uma vez um prejuízo, mas não dá nada. Vou meter um contrato com os bagulho que não pagaram o valor da caixa né, que é 9,80. Pode vir até 115 esse contrato aqui ó, veio 15ão só, que se foda. Mete mais 5 pra nós vim, 45,50. Putz, se não vinha agora um profit, é que essa caixa tá quebrada mano. Broken, 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 broken. Veio 25 real mano, meto no contrato de novo 25 real, até... Mano, se for perseverante aqui ó, no fim das contas você sai bonecão. Contratinho de 25 real lá ó, ó lá ó. Se for perseverante aqui nessa porra, você sai bonecão parceiro. Mete aqui ó, tentar outra vez, e vamos mais 5. Mais 45,50. Bagulho é ter os dons de ser ligeiro, entendeu? Ó, só porcaria, a Dessolete Space vai pagar o valor da caixa só. Nossa, nem a Dessolete Space pagou mano, vai tomar no... Vou botar tudo no contrato com isso aqui. Tudo pro contrato, não paga o valor da caixa, vai pro contrato. Dei 25 real lá ó, pega pai. Nossa, uma 12 de 17 dólar mano, feia que só o caralho, parece de brinquedo ó. Tentou outra vez? Mete mais 5 pra nós aí, mete mais 5 pra nós aí. Ó lá ó, mano, só vem merda cara, só vem bosta mano, que isso cara. Todas as vezes que eu abri a caixa dele não veio um profit irmão. Mete aí um contrato de 21 dólar então. Aí ó, o contrato de 21 dólar vem 38, mas não pagou nem o 45 que eu gastei aqui, tá ligado? Eu vou continuar aqui mano, eu vou ser insistente, porque numa dessa vai dar boa ainda, tá ligado? Eu confio, ó lá Medusa vindo lá pro pai. Não vem né, vem Dessolete Space, é outra desgraça aqui ó. Vem só desgraça, dá desgraça mano. Vou botar tudo no contrato mano, vou deixar tudo no contrato ó. Tudo no contrato, pega lá, contrato de 30 ó. Ó lá ó, vem 11 real, olha que desgraça mano, todo meu dinheiro tá indo tudo pro ralo mano. Puta que me pariu cara. Ó mano, só vem bosta cara, caralho mano. Vou abrir mais quatro, mais duas só pra não ver, 18 e 20 eu vou pagar. Ai se foder, nunca mais bota as caras aqui na caixa do mano velho. Nada contra entendeu, talvez possa ser eu que tava no azar hoje. Mas vocês viram rapaziada, eu gastei 387 dólar na caixa. Eu não tirei um mísero profit mano, um mísero profit, tá ligado? Sair aqui ó, no fim das contas, rapelado, pelado com 225 dólar entendeu? Dá uma alpa ali, uma casinha ou qualquer coisa. Eu vou fazer um contrato final ainda aqui ó, que é pra perder mais dinheiro. Que é os itens que eu não vou usufruir mesmo tão cedo, não vou vender mesmo. Então eu vou fazer um contratão aqui ó, de 57 dólar. Pode vir até 228, toma ele. 17 pila mano, vai tomar no cu cara. Vou aprimorar esse 17 real aqui ó, com um item de 50, quer ver? Vai dar certo ó, vai dar certo ó. Com 30.9 eu vou tirar uma faca ó. Pare, 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 pare. Do ladinho, ah se foder. Apaziada, o negócio é o seguinte ó. Eu vou sacar aqui ó, esses 5 itens aqui, porque é item que vende fácil, que eu não vou, não vou tomar preju, entendeu? Vim aqui pra nós testar a caixa do berdezão, como é que ela tá hoje em dia, pelo menos pra mim. Foi uma desgraça, não teve uma caixa que eu tirei pro fit, entendeu? Foi só ripa, ripa, ripa nas costas. Então assim ó, segundo dia consecutivo que nós vem perdendo dinheiro, eu já tô ficando puto desacorçoado, entendeu? Então como rapaziada ó, o bagulho é ficar safe mano, pra não fazer mais cagada ainda. Que nós já estamos perdendo dinheiro, que nem uma desgraça, eu junto, o bolso tá ficando desforradinho já. Falar pra você ó, quer apostar aqui no site irmão, o link é na descrição, usa o cupom FKS que você vai ganhar 35% de bônus. Além que você vai participar de um sorteio monstro formulário na descrição, cola lá que é só sucesso. Certo? Então como ó, dá like no vídeo que ainda não deu, se inscreva no canal que não estiver inscrito. Eu vou indo nessa mano, e falou. E aí Baby, you felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone little pip